Olá, pessoal! Hoje é domingo de literatura e, claro, nosso querido professor Léo está aqui com a gente hoje para falar sobre o Maquiavel Pedagogo. Antes de mais nada, já quero falar que as redes do professor estão aqui na caixa de informação, junto com alguns canais da direita que vale a pena seguir. Professor, muito obrigada por mais uma aula e, claro, o microfone é teu. Fala, pessoal! Como é que vocês estão aí do canal Direto aos Fatos da Camila Ábido? Tudo bem? Já está virando aí rotineiramente a nossa... Olha só, né? Estamos usando muitos pleonasmos, muitos vícios de linguagens, para vocês perceberem que há método nisso daí. Pessoal, olha só, é um livro que eu quero trazer para vocês. Semana passada, como foi semana do Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, quis apresentar um livro de fã para fã, do A Estrada da Cura, Ghost Rider, A Estrada da Cura, do Neil Pearty. Então, como eu disse, eu sou fanzaço da banda Rush e sou roqueiro, metaleiro, assim, desde quando eu me conheço por gente. Então, foi uma singela homenagem também na aula e mostrar para vocês que esse lance da questão dos seus caminhos e dos seus percalços em todos os sentidos da sua vida. Todo mundo já passou por altos e baixos. Eu passei, você já passou. Todo mundo já teve aquela fase... Perdão, gente, aquela fase do limbo, do ostracismo, a fase da negação, da aceitação, da superação. Mas, continuando a nossa aula, pessoal, em época de pandemia, meus caros alunos, essa pandemia criada, essa pandemia fabricada, me prove do contrário que eu estou dizendo, que aí eu baixo a cabeça para vocês. Tudo isso existe um método. E esse método não é de hoje. Esse método não é de agora. Esse método não é novo. Por isso que eu perguntei a vocês se vocês estavam percebendo, ou se você... Melhor ainda, agora, vamos não usar um português, assim, mais castiço, mas português mais, né, com nível que nos condiz da nossa intelectualidade. Eu creio que vocês perceberam que eu utilizei por várias vezes pleonasmos e gerúndios e vícios, né, da linguagem. Por quê? Eu estou dizendo... Eu digo isso. Uma coisa que é muito interessante, pessoal, quando nós... O livro que nós estudaremos é exatamente isso aqui, ó. Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Revolução Psicológica. Eu já fiz, na minha coluna, então, há uns dois anos anos atrás, se eu não me engano, uma live, né, uma transmissão que eu tinha no Facebook, semanal, quinzenal, até diária, dependendo da urgência, falava sobre temas. E aí tem o quadro, então, literatura, onde eu explanei esse livro e como que o domínio da massa, ele é tão sutil, quando eu falo massa, tá? Sou eu, você? Massa, seres humanos. Ele é tão sutil que não percebemos. Porque o método, gente, de dominação, não é o método do Pink Cérebro, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O método da dominação, ele não é o método do Victor von Frankenstein. A criação pela criação, não. O método, ele tem um pouquinho do Pink e o cérebro, aquela caricatura do Pink e o cérebro, ele tem a genialidade perversa do Victor von Frankenstein e Mary Shelley e tem estudo científico, tem, por isso que eu falo, método. É daqui que nós tiramos, olha que interessante, é daqui que nós tiramos a expressão, a pessoa, ela é metódica. E o mais interessante, por que que eu falo isso? Porque a pessoa que é metódica, ela pensa em todos os passos. Ela pensa como dará o passo e quais são os agentes envolvidos para conseguir, para conseguir, preste bem atenção nesse verbo, os seus objetivos. Porque todo método, se você perceber, aplicando, por exemplo, a gramática, a gramática da qualquer língua, ela é um método. Porque você tem o sujeito, quem fala, no caso, recebe, pratica ou a ação, estado, condição ou prática, do que da ação, o verbo, que é o verbo, a palavra, o movimento. E as demais coisas, no caso, o predicado, que aí você tem os complementos, quer seja verbal, nominal, verbo nominal, predicados verbais, predicados nominais, verbos nominais, os seus objetos, sendo ele objetos diretos ou indiretos, sendo as suas ações diretas, no caso, transitivas diretas, as suas ações transitivas e indiretas, né? Sendo ela coordenada ou subordinada. Olha que interessante. Dentro da gramática, olha só, diz aqui, eu disse aqui o funcionamento da sintaxe, da língua para vocês, da gramática. O método, ele é sintático, ou seja, pessoal, existe o passo a passo. Então, tudo isso que nós vemos hoje e anteriormente, e os passos seguintes, existe um método. E não é à toa que o autor desse livro, Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernadine, e quem é Pascal Bernadine? Nós já falaremos sobre ele. Ele escreve, ele usa essa, digamos assim, essa brincadeira, utilizando duas figuras emblemáticas dentro do contexto da educação. Quem? Maquiavel. Quem é Maquiavel? Nicola de Maquiavel. Famoso conselheiro que escreveu Il Príncipe de Nicola de Maquiavel. E quem era esse príncipe? Era o príncipe do Principado de Gênova, na Idade Moderna, no século XVI, o qual era o estado, tirando o estado papal da Península Itálica, era o estado mais rico da Península Itálica, que são os estados soberanos mais ricos da Europa, onde, por exemplo, abrigava inúmeros, inúmeros artistas, dentre os quais Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli, vários outros, né? Fibonacci, e por aí vai. E, aliás, não só filósofos, cientistas, linguistas, catedráticos italianos se abrigavam em Gênova. A Europa inteira estudava, praticamente, em Gênova, Firenze e Roma, no caso, né? As artes religiosas e as artes clássicas. Então, esse quadrilátero intelectual atraía muita gente e muita grana, porque também era o centro dos entrepostos comerciais na Europa, entre o Oriente, Império Otomano, Turquia, os Balcãs, a Grécia e a Rússia, a Rússia Oriente, a nova Rota da Seda, com seus canatos ali, né? Os canatos, principalmente, canato de Kiev, canato de Kazan, do Cabo de Moscou, e toda a rota com o Ocidente, no caso, ali, Império Alemão, Império Francês, o Reinaldo Francês, o Reino de Espanha, o Reino de Portugal, o Reino de Holanda, a Inglaterra. Então, tudo ali girava em torno, praticamente, os grandes navegadores, muitas escolas de grandes navegadores saíram ali da Itália. E o Príncipe de Maquiavel é um dos tratados de estratégia, embora ele é um tratado de estratégia do óbvio, a verdade é essa, assim como o tratado do famoso Lao Tse, o Sun Tzu, a arte da guerra, que o Sun Tzu, ele que faz com que a sistematização dos tratados de guerras, né? Adivindas das teorias dos Vedas hinduístas. Mas ele sintetiza. Então, Nicola de Maquiavel, ele tem contato com a arte da guerra e sintetiza para o pensamento europeu, moderno, ante a esses novos estados nacionais que surgem, e esses estados, né? Esses principados e reinos, eles se valem dessas estratégias. Então, Nicola, na verdade, ele mostra o óbvio. Mas para que havesse a dominação da massa através do óbvio, você precisa ter metodo. Então, a metodologia de manipulação moderna, uma das teorias que eu creio ser a origem, está aqui. Maquiavel. E o pedagogo, o que significa a palavra pedagogo? É isso que você pensou. É o ser humano responsável pela criação intelectual da primeira, segunda e terceira infância. Como assim, professor? Com certeza, você já ouviu escutar isso dentro da escola. O pedagogo é o responsável pela educação da primeira, segunda e terceira infância. Ou seja, a fase que vai do zero aos sete anos. Não, aos seis anos, né? Antigamente era até a pré-escola, agora até os cinco. Então, quando você tem a primeira infância, que nós chamamos de parquinho, a segunda infância, a creche ali, entre três e meio e cinco anos. E a terceira infância, que é a fase da alfabetização, de seis a oito anos. E quem que trabalha com isso aqui? O pedagogo. O professor, o pedagogo. Porque, na verdade, o pedagogo, pessoal, ele era um servo, não era um escravo, como muita gente fala. Ele era um empregado dos senhores romanos, que ele era encarregado das educações básicas das crianças. A partir do momento que a criança crescia, ele passava a ser um tutor, dos doze aos dezessete anos, aos quinze anos. E dos quinze em diante, dezesseis mais ou menos, podíamos chamá-los de magister, né? Os maestros. Mas, o pedagogo, ele é o... No Império Romano, por exemplo, até na Grécia, o pancrácio, a palavra pancrácio quer dizer é aquilo, pan, todo, né? Crácio, ser humano. Não confunda o pancrácio, o pancráceos com o pancrácio, a arte marcial. O pancráceos que eu estou dizendo, o homo mis pancráceos, que eu estou dizendo, grego, ele era o professor responsável pela educação infantil nas cidades-estados da Grécia. Que foi traduzido como pedagogo. Peda, pé, gogo, caminho, né? Gogos, caminho. Então, você seguir o caminho daquele que sabe mais. Mas, o mais interessante é isso. A brincadeira que o Pascal Bernadain faz. E aqui vem o subtítulo, né? O Ministério da Revolução Psicológica. Por quê? Toda a revolução, pessoal, começa aqui. Toda a revolução começa aqui. Pra depois externar nos meios. Entendeu? Então, toda a revolução, você começa mexendo aqui, ó. Daí, já vamos falar, por exemplo, por que no Brasil há um lobby violento contra o rom-schooling. Contra a educação tutorial. Tutorial em casa. A liberdade de ter a educação tutorial em casa. E eu quero deixar um parênteses aqui que eu sou adepto. Quero ter ainda o privilégio de ensinar a minha filha em casa. Do jeito que se deve ser ensinado. Sem as ditas amarras ideológicas. Que, na verdade, a galerinha lá do outro lado nos acusa de ter. Mas, pra chegar nisso, por que que chega aqui? Então, vamos lá. Pessoal, quem é Pascal Bernadain? Que é esse senhor aqui, ó. Né? Pascal Bernadain, ele é um jornalista, engenheiro e professor francês. Então, olha só, ele atua na área de comunicação, educação e tecnologia. Dá aula de ciência da computação na Universidade de E-Marcel-Trois, em Marseille, France. É um centro de tecnologia. Escreve artigos para a revista francesa Lecture e normalmente focada em globalismo, para panorama político internacional, educação e meio ambiente. Então, você vê que não é uma pessoa que trabalha por trabalhar. Não é um ideólogo, não é um guru, como falam aí do professor Olá. Não, é um cara que estuda o método de dominação das massas através da educação. E tem um livro que é interessante dele, que eu quero deixar aqui a dica de leitura. Inclusive, está na livraria, nas livrarias aqui, que a Camila deixa sempre o link lá. Do Terça Livre, do Bernardo Kister, da Valéria Bernardo, da Paula Marisa, do Paulo Henrique Araújo, tá bom? Procure essas livrarias aí, pessoal. Do Leilo Vlog, e tantas livrarias séries. Que é o Império Ecológico. Que ele escreve, eu quero fazer uma adenda aqui, inclusive eu quero, para as próximas aulas, trazer esse livro aqui. Você pode ler esse livro e entender aquilo que o príncipe, o príncipe, a sua alteza, Dom Bertrand de Olianza e Bragança, diz no seu livro a psicose ambiental. Então, quando você lê o Império Ecológico e a psicose ambiental, um é espelho do outro. Você pode ler os dois juntos ou um separado do outro, mas ambos tratam com maestria deste mesmo assunto, que é a questão da psicose ambiental, do globalismo ambiental e do ecoterrorismo e do ecologismo terrorista. Prova disso? Só terminando aqui. Esta semana, preste atenção como a mídia vem tratando a questão de os dados sobre queimada, incêndio e desmatamento. Como ela vem tratando? E de que forma ela vem tratando? Preste atenção que isso vem desde o ano passado. e órgãos, ditos órgãos internacionais ligados à ONU, ligados a organizações internacionais e fundações internacionais como Ford Foundation, Fundação Rockefeller, Fundação Caritas, que no caso é uma fundação que é fundada por agentes comunistas que cooptaram movimentos sociais da Igreja Católica Romana no mundo, sobretudo América Latina, procura lá o canal do Bernardo Kister que ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre isso, principalmente essa Fundação Caritas e CNBB. E isso, no caso, o livro aqui, desses dois que eu indiquei, esses dois livros, tanto o Império Psicológico ou o Império Ecológico quanto o Psicose Ambiental, preste bem atenção no sínodo da Amazônia e da Rede Eclesiasta Pan-Amazônica, ligadas à CNBB, ligada à Igreja Católica Romana do Brasil. As figuras, Frei Beto, Cláudio Hummes, Dom Atanás Schneider e Padre Júlio Lancelotti, dentre outros. Procure lá, só uma informação para vocês por cima, para irem até o canal do Bernardo Kister, para vocês saberem que eu estou falando sobre essa questão da Rede Eclesiasta Pan-Amazônica e do sínodo da Amazônia, dentro da Igreja Católica, em Roma, de Roma. Então, esse livro, o Império Ecológico, Pascal Bernadão, faz a mesma denúncia, mas já com o cunho do globalismo e dentro do ecologismo. Prova disso? quem lança o selo da Cruz Verde? Mikhail Gorbachev. Só vou dar essa informação para vocês. Procurem saber quem é Mikhail Gorbachev. Tudo bem. Já falamos bastante sobre ele. Então, olha só. Dentro disso, pessoal, precisamos tirar, né, duas perguntas e uma afirmação desse livro. A primeira pergunta, quais as razões da profunda crise e na escola? Segunda pergunta que eu tenho que fazer. Podemos concluir que é urgente uma redefinição do papel na escola e de suas propriedades? E aí vem aqui a afirmação que eu quero dar a vocês. É possível encontrar uma espécie de vírus no gênese de nossa sociedade e do nosso sistema educativo? No livro Maquiavel Pedagogo, pessoal, quando vocês pegam para ler, inclusive eu estou aberto com ele aqui, o meu livro, né, em PDF, Kindle, uma coisa que chama muita atenção, né, quando você olha aqui, olha só, o primeiro tópico é as técnicas de manipulação psicológica. Então, primeiro você ensina tudo aquilo que eu falei, agora há pouco, aqui em síntese. As técnicas da manipulação psicológica. Então, por exemplo, a submissão à autoridade, como que você faz que o indivíduo seja submisso sem questionar, quando eu falo questionar, colocar para pensar, tá, uma ordem, por exemplo, absurda, o uso das máscaras em locais, né, dessas máscaras de pano, máscara descartável, porém, dentro do ônibus você pode, mas dentro de uma igreja você não pode estar. Dentro de um avião apertado você pode estar, mas dentro de um cinema, de um shopping você não pode estar. Que lei absurda é essa. Se você não está de máscara na rua, você não pode, você é multado. Então, são esses questionamentos. O questionamento é bem básico. O conformismo, então, você lança leis e manipula, né, faz com que a pessoa se conforme, e aí você tem o quê? A partir do momento que você conforma não é mais regra individual, mas sim normas. Então, o indivíduo perde a sua identidade. A partir do momento agora você é uma massa, tá? E aí vem aqui, ó, uma coisa interessante. Ele descreve todo esse cenário, né? E por último, pessoal, a avaliação dos alunos e dos professores. E uma coisa que é muito interessante, que mais me chama a atenção também, a partir do, do segundo, da segunda parte desse livro, ele é dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes. A partir da segunda parte, né, que é essa parte aqui, ó, olha que interessante. A aplicação da psicologia social na educação até, até, o totalitarismo psicopedagógico, ou seja, ele dedica oito partes, antes da conclusão do seu livro, de contestações e fatos e mostrando pra vocês isso aqui. Quais as razões da profunda crise na escola? Podemos concluir que é urgente uma redefinição dos papéis da escola e da sua prioridade? e é possível encontrar uma espécie de vírus no gênese da nossa sociedade e do nosso sistema educativo. Lembra que eu disse sobre, olha que interessante, o papel do Maquiavel, o papel do pedagogo, é você dominar a massa através do óbvio. E uma coisa que é muito interessante, quando você domina a massa através do óbvio, a massa fica cega. Então você precisa de um condutor. Mas quem é este condutor e quem são estes condutores? São meras pessoas? Não! Não podem ser meras pessoas, pessoal. Precisam ser uma coisa que é muito interessante antes de eu falar, eu quero ler uma coisa aqui pra vocês, olha. Mais ainda, por tudo que nos pareça muito obscuros, podemos encontrar todas as respostas na filosofia da revolução pedagógica que se expõe. Em termos explícitos, nas publicações de organismos internacionais. Olha que interessante, então não são quaisquer pessoas, são pessoas que criam organismos para dar uma cara, uma roupagem que isto vem de cima para baixo. então você é obrigado. Você é obrigado a aceitar. Pronto, acabou. Porque é norma. Sabe aquela coisa assim de documentos extra e infra-constitucionais? Ou seja, são documentos externos à constituição de cada país, mas tem o mesmo valor de constituição. Então, ou seja, está, ou, dependendo do caso, até superiores. Então, aí você, por exemplo, um exemplo bem chucro, né? Você vê tribunais internacionais, por exemplo, o Tribunal de Haia, o Tribunal de Nuremberg. No caso, o Tribunal de Haia, de Nuremberg, teve a sua participação histórica? Teve. Teve lá a sua importância? Teve. Mas aí eu pergunto, por que que ainda existe? Por exemplo, o Tribunal de Haia. Qual a definição e a finalidade do Tribunal de Haia? Se é para julgar crimes contra a humanidade, e crimes contra a humanidade, no caso aqui, a educação, que é o pior, na minha opinião, o pior crime da humanidade é contra a educação, por que que não são julgados? São crimes, é um tribunal meramente figurativo. Por exemplo, a OCDE, Conselho da Europa, Comissão de Bruxelas, tantas outras. Então esses órgãos internacionais, eles passam, ou a UNESCO, PNAD, e tantos outros, eles passam a ter uma nova roupagem junto com, na verdade, junto com aqueles famosos conselhões. E uma coisa que eu acho muito interessante que o professor Paulo Briguê diz, que toda vez que você ouvir a palavra Conselhão, você precisa lembrar de Soviet. E o que que te lembra a palavra Soviet? Te lembra a palavra, te lembra lá, Stalin, Lenin, Trotsky. Quem são essas figuras? Né? Preciso falar mais alguma coisa? Não. Apoiando-se sobre textos oficiais desses organismos, Pascal Bernadine mostra detatalhamente o objetivo prioritário, que a escola não é mais possibilitar aos alunos uma formação intelectual. e muito menos adquirir conhecimento. Isso é fato. Já vou provar pra vocês. Então, pessoal, interrogam-se, né, só para entender sobre as profundas mutações e de que forma acelerada vem ocorrendo em nosso sistema educativo. Se vocês pegarem a partir da segunda parte do livro, que é a aplicação psicológica e social na educação até a avaliação e a informação do sistema educacional mundial, né, ele faz um raio-x de como, de como tudo isso está acontecendo. E lembra que eu falei do método? Já vou falar aqui. Porém, nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, vem a público esclarecer os fundamentos ideológicos dessas constantes reformas. E no ensino e tampouco se preocupavam em apresentar, de forma clara, as coerências e objetivos dos métodos adotados. Já vou falar aqui especificamente do Brasil. Então, pessoal, aí vem aqui, ó, o que eu quero falar. Né? Quando você tem aqui as cavadas da manipulação dentro da escola, você tem as percepções, as percepções são humanas, indivíduo e massa, tá? Então, quando você altera a percepção humana, a percepção do indivíduo, você trabalha aqui, ó, alterando a percepção, deixa eu virar aqui melhor pra vocês, altera a percepção humana, trabalhando aqui, isso, como eu falo, são em todos os campos, filosófico, social, familiar, cultural, científico e educativo. ontem, vendo um trailer do filme Olavo Tem Razão, ele falou uma coisa que é interessante. A gente, pra provocar, a gente tá brigando com uma coisa muito errada. Se a gente for muito errada, não, errada, na verdade, porque nós estamos colocando, nós colocamos o nosso esforço de maneira errada, na verdade. Vocês acham que as ditas famílias que dominam o mundo, as ditas famílias não, as famílias que dominam o mundo, através de suas fundações, como Bill Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Rothschild, e tantas outras, Planet Parenthood, e tantas outras, eles estão preocupados em destruir a família de vocês? Claro que estão. Mas eles estão preocupados em destruir a família deles? Não, eles querem manter a família. Porque o termo família, a família, quer dizer núcleo. E quanto melhor o núcleo, maior o núcleo, quando eu falo maior o núcleo no sentido de mais unido, fica mais fácil para a dominação. Então, eles querem destruir a família deles? Não, eles querem destruir a minha e a sua família. Por quê? A ideia, a ideia da base de família, que é a moral cívica, religiosa, e a moral social, você destrói a moral individual, você destrói a moral social, você destrói a filosofia, no caso, moral individual do ser humano, você destrói a moral social. E com isso você destrói a moral religiosa, com isso você destrói a moral coletiva. Ética e moral, moral, entenda-se por ética e moral coletiva. Então, na verdade, eles estão preocupados em destruir a moral, ética da família aqui de baixo. Alterando o quê? As percepções, naqueles campos que eu acabei de dizer. Com isso, o reflexo vem aonde? Na escola. Entendeu? Porque a escola hoje, através de leis e mais leis absurdas, ela está, isso eu posso falar com toda certeza do mundo, ela abraça todas, todas, todas as frentes educacionais, tanto, né, tanto social, psicológica e científica. Principalmente social e psicológica. Por quê? Lembra que eu falei da questão da família que o professor Olavo disse? A destruição da família, então, você tem uma, você não tem mais parâmetro, altera o quê? As percepções. Com isso, qual o outro papel aqui, ó? A mídia. A mídia, ela atua, enquanto aqui você trabalha o método, aqui você trabalha o quê? O direcionamento social. Por que que vocês acham que tiraram, por exemplo, as propagandas infantis? Há quatro, cinco anos atrás, o lobby para tirar as propagandas infantis. Há quatro, cinco anos atrás, você não vê mais canais abertos de televisões? Raríssimas exceções, desenhos. Agora de manhã, que é a faixa infantil, o que que você vê? Programas adultos com conteúdos erotizados. Mas isso daí é o fim. Já vou falar o porquê. E aí, você trabalha com toda a questão organizacional. Tanto organização, organização mesmo, física, organismos internacionais, quanto a organização das camadas. as camadas individuais e sociais da sociedade. Interessante, né, gente? Então, o papel da escola é torná-la nada mais que um instrumento de revolução. Olha isso daqui. Essa foto é recente. Uma escola aqui no Brasil. Agora, o dito novo, normal, é você estudar dessa forma, que é o termo acrílico. Percebe-se que existe um método na mudança dos paradigmas disso aqui que eu disse, ó. as percepções com a síntese da escola, o comportamento mostrado pela mídia e as organizações. E tudo isso afeta a mim e afeta a você. E quando você bota tudo isso em xeque, você é o teórico da conspiração. Não é? E aí, pessoal? A escola, ela está destinada a modificar valores, atitudes e comportamentos das pessoas em escala mundial. Essas figurinhas aqui, vocês não são obrigados a conhecer. o conteúdo, a dominar o conteúdo, mas eu sou obrigado. Paulo Freire e Florestan Fernandes, esses dois aqui são os maiores revolucionários teóricos, não o contrário, os maiores teóricos revolucionários, não, os maiores revolucionários teóricos da educação brasileira. Paulo Freire, comunista marxista, Florestan Fernandes também. Olha a fotinha do Florestan Fernandes aqui, ó. Cheguei a vara. Depois vocês dão um zoom aqui, vem com mais calma. Paulo Freire, pessoal, ele se vale de um método, de um pastor polonês, né, que ele criou a partir das percepções que os, ah, um pastor missionário polonês no Nordeste, sobretudo na região de Olinda e Recife, que a ideia desse pastor, ele era, eu não me recordo agora o nome, mas o primeiro programa do canal do Paulo Henrique Araújo, ele fala sobre isso. A ideia era o quê? Ensinar as pessoas a ler e escrever para ler a Bíblia e ter acesso mais fácil à Bíblia no culto e também ensinar em casa os filhos. O Paulo, e as cartilhas desse pastor polonês, ele viu que o negócio funcionava. E funcionava muito bem, porque era um método prático e funcional. Que era um método que o professor, esse pastor missionário polonês, teve contato com o Waldorf, a famosa pedagogia Waldorf. Quem gosta de métodos para crianças, a pedagogia Waldorf ela é excelente. E aí, Paulo Freire viu que o negócio funcionava, mas aí ele começa a aplicar a teoria deste pastor polonês ao método de alfabetização, mas ao método de alfabetização marxista. Então você tem a luta de classe na educação começa aqui. E essa figura também. O Florestan Fernandes ele pega as ideias de Dewey, que é um teórico, um professor psicólogo americano que é a questão da escola nova. Vai saber o que é a escola nova nos anos 30 e 40 Getúlio Vargas. E claro, atrelado a essa figura aqui. Antônio Gramsci. Antônio Gramsci ele tem uma frase muito interessante de Itací. É uma afirmação na verdade. Você não precisa tomar mais as indústrias e os sindicatos porque já estão tomados por agentes revolucionários. Tomem agora as redações e as escolas. Por quê? Das escolas as ideias. Das ideias aos jornais. E dos jornais replicam-se as ideias. Quando eu falo jornais jornais e redações por quê? São os meios de mídia. Livros, revistas, jornais e rádios, TV e agora internet. Então por aí você vê o seguinte nas técnicas de manipulação você tem o reforço positivo que para Pascal Bernadine é o que? A revolução cultural e interculturalismo o homem e Gramsci o que seria esse reforço positivo? Você mostrar que você pode você atua como massa a punição ou seja agora está errado vamos corrigir desconstrói tudo é o que Gramsci fala você para construir o ente revolucionário você precisa desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu anteriormente que é o reforço positivo e com isso você trabalha com o que? o reforço parcial ou negativo o reforço e o aprendizado traumático em um ensaio é o que você verá em quais partes do livro do Pascal Bernadine a formação dos professores a descentralização avaliação e informação de sistema educacional mundial porque quando você trabalha com a formação dos professores você está trabalhando com a formação intelectual porque essa galerinha que já ela não percebe mais através do que nós chamamos de granchismo granchismo e eu coloco essa tríade demoníaca aqui porque eu falo isso com toda certeza porque eu tenho visto isso aqui dentro da escola então o professor ele não percebe mais que ele foi manipulado ele está sendo manipulado e ele está dando a continuidade na roda dessa manipulação então é um ciclo não vicioso mas é um ciclo ad infinito e como que é feita essa manipulação através da mudança do sistema educacional de fora pra dentro não é de dentro pra fora você mexe aqui aí ao mesmo tempo você mexeu aqui ó cauterizou a mente da pessoa e agora você começa a colocar os seus agentes externos como você muda a diretriz como ensinar por exemplo antes você ensinava gramática né de uma forma agora você não pode mas a nova língua não deixa mas é tudo permitido antes você ensinava o raciocínio lógico matemático agora você não pode mais é somente o indutivo esquece o raciocínio metódico sistemático matemático somente o indutivo por que que vocês acham que de 25 anos pra cá nós temos uma geração de pessoas analfabetas funcionais graças a uma lei chamada 93-94 de 1996 onde o senhor Fernando Henrique Cardoso muita gente fala isso daí é enconchado com a ONU com a OCDE é isso mesmo com o FMI com o Banco Mundial é isso mesmo por que? para que olha que interessante o Brasil chegou-se em 1996 com apenas 0.01% de pessoas de nível superior pra ter novos empréstimos então agora eu preciso de gente de ensino médio pra chegar no nível superior mas eu não tinha então começou a criar pegou lá o sistema Mobral depois supletivo aí se transformou em EJA com nova roupagem mas é a mesma coisa mas é o que? toda a questão psicológica que agora todo mundo tem oportunidade de estudar vamos dar escolas técnicas agora é um ensino universal mas teve o acesso mas a qualidade do ensino caiu a qualidade do ensino caiu e aí junto a isso então você tem essa turminha com extrema dificuldade então se importa um pacto chamado pacto de Salamanca de 1997 96, 97 onde você agora é o sistema de progressão você avança mas você vai devendo crédito igual na faculdade mas se tornou o sistema de aprovação automática então você vê hoje os meninos e meninas com 17, 18 anos que não sabem interpretar uma linha aí você vê essa galerinha geração aí de 25 30 anos para baixo redação de jornal apresentação se escrever um parágrafo com 50 erros a pessoa não consegue mais concatenar porque a técnica de manipulação psicológica que não se distingue muito da técnica de lavagem cerebral está sendo utilizada de forma maciça e onde e onde está segundo Bernadão é dentro da escola porque a escola hoje ela assumiu o papel como síntese de toda toda a guarida e toda tutoria da criança da criança até a adolescência por que que vocês acham que colocaram agora de primeiro a sexto ano de primeiro a terceiro colegial pré-primário a terceiro colegial vamos falar aqui numa linguagem mais arcaica como ensino básico porque a base presta atenção antes era parquinho jardim pré-primário primário ginásio ensino médio ensino médio você podia fazer o ensino médio normal ou ensino técnico aí a pessoa mas aí enfiaram na cabeça do jovem início do século 21 que todos tem que ter nível superior todos pela educação fundação abrink todos pela educação olha que interessante olha aqui o que eu disse a fundação abrink ligado a quem? a Jorge Paulo Leman procura saber sobre fundação Leman procure saber todos pela educação então agora todos tem que ter nível superior e aí eu tenho que abrir as portas mas a galerinha está muito mal preparada então eu baixo o nível de exigência das provas para entrar não ainda não está tá tá então eu olha que interessante eu não estou falando aqui mal do EAD quero deixar bem claro eu sou professor EAD sou totalmente a favor a questão da tecnologia dentro da educação e ela tem que avançar mesmo a educação assistida à distância mas a forma como foi feita colocando de uma maneira bem rala e rasa para todos terem o acesso à educação superior para que no diploma você tenha lá um papelzinho que diz que você é autoridade em alguma coisa né então os alunos naturalmente eles são as vítimas porém os educadores educador que eu falo todos os agentes envolvidos desde os diretores de escola até o tio da portaria lá eles não são poupados dentro do movimento revolucionário nem o carrapato da ovelha é poupado nem o carrapato da ovelha é poupado então através disso aqui olha que interessante essas manipulações parabéns para e pense um pouco para e pense um pouco né e aí pessoal nós vemos por exemplo desenhos que faziam parte da dita contracultura como Fudêncio Axirra Bives e Banty Red né que no caso aqui passava assim na MTV né símbolo da contracultura não vamos entrar aqui no mérito né Himé na questão do a luta do bem contra o mal a guardião e hoje você vê principalmente o Himé Xirra totalmente desconstruídos adaptados a essa nova língua a esse dito novo normal e não só eles mas vários outros programas e desenhos estão passando por uma verdadeira reformulação exemplo os novos gibis da Turma da Mônica pegue os gibis de 5 anos para cá para vocês verem como como está totalmente alterado mas de forma sutil agora está dando uma escrachada né mas a alteração foi sutil de 5, 10 anos para cá preste bem atenção prova disso vê o filme Turma da Mônica Laços tá e aí pessoal como eu disse na aula anterior né antes do a questão do feminismo né bandas por exemplo olha só aqui eu coloquei né Mockley Crew bandas andrógenas né Boy George que foi o Supra Sul um dos símbolos da androgenia na Europa né aqui o Poison olha só caras andrógenos e aqui uma banda feminista lésbica a tal da sapataria só para vocês terem uma uma noção de como isso está dentro da escola preste bem atenção cada vez mais as meninas masculinizadas e os homens feminilizados afeminados a emasculação feminina a masculina perdão você está fazendo o processo de eu no é um meologismo que eu colocaria aqui eu no acusação do homem ser um eu nu ser um homem emasculado e a masculinização feminina e com isso você vê por exemplo aqui olha só né quem não lembra Tatu famosa dupla lésbica homossexual final dos anos 90 altamente promovida pela MTV e aí tem esse site aqui 10 cantoras tá aqui até o link depois vocês pegam aqui LGBT lésbicas mas ao mesmo tempo você vê elas são femininas mas são lésbicas dá essa ideia de confusão mental ministério da revolução psicológica e aqui aquela banda que eu acabei de falar pra vocês então naturalmente os alunos eles são as primeiras pra terminar pessoal são as primeiras vítimas os educadores e também o pessoal administrativo como eu disse não são poupados essa revolução silenciosa e antidemocrática totalitária quer fazer dos povos meras massas ignorantes com exemplos e explicações dadas nesta aula filosofia manipuladora ditatorial tem abrigo na chamada nova ordem mundial tal filosofia é imposta por meio de ações sutis e diretas que eu disse no início porém poderosíssimas gerando resultado catastrófico a inteligência humana portanto o que o leitor verá exposto nesse livro é altamente sério e terrivelmente sério trata-se de uma análise minuciosa de tudo aquilo que está exposto no documento oficial nos documentos oficiais na verdade dos mais célebres organismos internacionais então por favor por favor então quando vocês lerem esses órgãos eu quero aqui que vocês por favor pais leiam parâmetros curriculares nacionais eu sei é professor mas é uma leitura de documento ela é chata tudo bem mas existem aí resumos se você não quiser ler o documento inteiro mas como diz o meu amigo Paulo Henrique Araújo cafezinho biscoitinho vamos ler parâmetros curriculares nacionais em assíntese a lei de diretriz e base sobretudo na questão da educação lei 93 94 de 1996 as quatro últimas resoluções do conselho nacional de educação tá e tá bom o plano decenal da educação 2011 2020 feito principalmente por quem fundação ligada a Jorge Paulo Lema que foi agora que está para terminar porque que a galera estava desesperada desesperada na verdade para tirar o ministro Abraham Weitraub é só esta pergunta que eu estou dizendo a vocês e porque que a mídia está desesperada para desconstruir aliás desconstruir não aniquilar a imagem do reverendo Milton Ribeiro porque a LDB está no fim então esse documento terá que ser redigido não reditado redigido para em 2023 sair uma esse novo plano nacional de educação básica que é o PNDE que eu falei agora lembrei agora é o plano nacional de desenvolvimento da educação básica do Brasil esse plano vigente é de 2011 governos Lula Dilma Fernando Henrique e Temer então agora nós temos a capacidade de redizir um plano nacional de desenvolvimento da educação PNDE de verdade e tentar para gerações futuras resgatar o que é de fato o ensino tá bom pessoal perceberam que tudo existe um método tudo existe uma manipulação do óbvio e essa manipulação do óbvio acontece a todo momento e por que que há essa imbecialização vale uma nota aqui também leiam o livro O Imbecil Coletivo do professor Olavo de Carvalho tanto um quanto dois vocês entenderão perfeitamente que eu estou dizendo também tá essa imbecialização torna-se tão coletiva que as pessoas não se percebem mais elas ficam entre elas ali e não percebem mais que estão imbecializadas e quando você faz o exercício de pensamento exercício de pensamento então a tua bolha é estourada você é o teórico da conspiração tá existe uma frase muito interessante que o Chesterson né ele diz assim hoje nós temos que explicar que a grama é verde aí o professor Olavo de Carvalho fala assim nós temos que explicar que a grama é verde que ela tem melanina e que ela serve para deitar um animal pastar então pessoal temos aqui os meus contatos né nas redes sociais aqui pra vocês tá bom gente é quaisquer dúvidas por favor deixem aí no chat muito obrigado pessoal professor peraí que eu quero te fazer uma pergunta rapidinho tem um livro que no momento eu não estou localizando aqui que chama a escola é feita para emburrecer a escola emburrece exatamente é é assim é verdade essa afirmação não sim é é um livro eu não me recordo o livro mas é se eu não me engano ela está assim o livro como as grandes corporações utilizam a escola as escolas e a escola desculpa professor é o empréstimo programado do John Taylor Gatti o currículo oculto da escolarização obrigatória é porque esse livro que eu acabei de citar também pessoal ele fala também a mesma coisa com palavras diferentes que a escola feita no século 20 ela é feita sim para emburrecer prova disso procura vocês fazer uma pesquisinha tá gente aula é a partir de três figuras que eu vou falar aqui Dewey tá pai do ensino tecnocrático que aí vem o ensino positivista amplamente divulgado pelos militares na década de 60 70 e 80 e início dos anos 80 tá procura Anísio Teixeira que é discípulo de Dewey e Florestan Fernandes aquele que eu acabei de falar sobretudo Anísio Teixeira ele foi secretário nacional de educação da Era Vardas então todas essas escolas técnicas nacionais que vocês veem como Senai e colégios técnicos industriais escolas técnicas surge de uma amálgama de uma amálgama de pensamento de Dewey é o Pratic Schedule que fala que é o ensino técnico né não técnico no sentido de científico o Scientist o Science fica para o nível superior quando eu falo Practical Schedule é a escola técnica mesmo formar mão de obra especializada para a fábrica então o Anísio Teixeira aproveita essa ideia reformula aos ideais de Getúlio Vargas né nós sabemos muito bem que Getúlio Vargas adorava ali as ideias de Benito Mussolini né e por aí vai então ele faz tudo isso com a dita democratização você tem todo esse terreno fértil de no mínimo 45 anos tá esse terreno fértil de doutrinação de 45 anos dentro das escolas claro que quando esse livro né que a Camila disse por favor Camila coloca ele é o emburrecimento programado exatamente olha que interessante o emburrecimento programado lembra que eu falei que tudo existe um método tudo é o maquiavélico é dominar o cerne da expressão maquiavélico é dominar a massa através do óbvio acusa daquilo que eu faço os meus inimigos e convença os outros que eu sou bonzinho o resto é tudo meu inimigozinho tá bom tá bom miguxo é isso e nós estamos vendo agora o que nós estamos vendo de 2000 especialmente de 2010 pra cá é o ápice de todo esse emburrecimento acadêmico desde 1930 até 2010 então são oito décadas não são oito anos não são oito dias ou oito horas são oito décadas são no mínimo três quatro gerações para manter mais quatro três quatro gerações e esse ciclo vai ser repetido professor muito obrigada pela sua aula a gente já tá aí há 55 minutos pessoal as redes estão aqui na caixa de informações antes que eu esqueça por favor tem um livro foi meu professor na Unesp em Assis hoje ele é professor da Universidade Estadual do Paraná é o professor Paraná se não me engano do oeste do Paraná o professor Fausto Zamboni chama Educação Liberal procurem esse livro lá vocês vão entender também o que eu estou dizendo nesta aula Educação Liberal professor Fausto Zamboni inclusive a a nossa querida amiga Ruiva dos Pampas a Paula Marisa a Paula a professora Paula faz uma uma análise desse livro fantástica eu tive o prazer de ler já falei sobre esse livro também é um livro assim pé na porta soco na cara também pessoal quem sabe aí mais pra frente a gente fala sobre eu vou deixar aqui na caixa de informações também o link de todos os livros pra quem quiser conhecer e claro comprar professor muito obrigada pela aula muito obrigado gente até mais pessoal te encontra além das redes sociais nos cursos do Terça Livre né professor com certeza aulinha nova de redação lá curso de redação pessoal vamos aprender a escrever gente pessoal então fica a dica aí um mega beijos no coração de todos e até segunda-feira que Jesus os abençoe imensamente tchau tchau